Povo abençoado do Brasil, eu começo esse vídeo citando 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que diz nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Eu fui caluniado, difamado, por um mau caráter mentiroso, manipulador, megalomaníaco, que tem sintomas de doença mental grave. Esse sujeito, ele se contradiz no próprio vídeo, me chama de canalha e mentiroso. E eu vou chamá-lo de Pablociolo, mistura de Pablo com Daciolo, porque você está mais para ele do que qualquer outra coisa, porque você tem a mesma megalomania que vai ser presidente do Brasil. E eu queria que você prestasse atenção a tudo que eu vou falar aqui, e vou mostrar quem é o falsário no mundo evangélico. Quem é que está com a verdade e quem é que fala a mentira? Preste bastante atenção. Tenha paciência. Esse vídeo é muito importante. Ele não pode ser pequeno. Tudo começou quando eu coloquei esse banner, convidando o povo para assistir a mensagem que eu ia pregar no primeiro domingo de fevereiro. Um alerta importantíssimo ao povo de Deus. Você pode assistir essa mensagem, é uma hora e vinte. Eu destroço a teologia de Pablo Marçal. Ele ficou preocupado e aí ele me chama no zap. Estou mostrando aí. Ele me chama no dia 5, no zap, querendo falar comigo, vem dando uma de humilde, dizendo que não está preocupado, mas preocupado com o que eu ia falar. E aí eu vou mostrar para vocês a primeira resposta, ou melhor, a primeira palavra que eu me dirijo a esse cara. Quero também informar a vocês que todas as conversas de zap que eu tive com ele, eu vou colocá-las inteiras aqui no meu canal mais tarde, para não dizer que eu estou manipulando fala. Para você saber, porque ele diz que eu ameaço ele. Ele não sabe diferenciar o que é um alerta. Ele não sabe o que é um questionamento, sabe? O que é um aviso. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Então, olha a minha primeira palavra. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com teologia. Eu só vim saber que ele queria ser candidato em março, quando ele me falou. Então, a minha primeira palavra é para mostrar a minha coerência. A primeira palavra que eu dirijo a ele. Eu converso com você sem problema nenhum. Agora, primeiro, eu não cito nomes de ninguém em minhas mensagens. Eu não cito. Eu questiono fatos e posicionamentos de pessoas. Mas eu não cito nomes. Agora, em relação a você, lamento dizer para você aqui na linguagem popular, você botou no ventilador. Você está com posições muito equivocadas em relação à igreja. Em relação a questões doutrinárias. Em relação a questões fundamentais para a igreja. Eu vou começar a mostrar a incoerência, o mau caratismo e a contradição desse cabra que eu estou chamando de Pablo Ciolo. Olha, olha ele me citando. Isso agora há poucos meses. Vamos ouvir o que ele fala a meu respeito? De alguém que te respeita. De alguém que aprendeu muita coisa. E muita coisa que eu falo, eu aprendi com o senhor. Lembro desde criança, assistindo seus programas. Estudei bastante naquela Bíblia apologética que eu comprei do senhor. Sempre te defendo. Ah, aprendeu comigo muita coisa que fala, né? Mas vamos ouvir mais um. Quero registrar aqui meu carinho pelo senhor, tá? Fiquei muito lisonjado aí pelo áudio. E como eu tenho esse respeito, eu também não vou atrás de ninguém para dar explicação nenhuma. Mas para o senhor eu dou. Eu reconheço que o senhor chamou o senhor para liderar a igreja no Brasil. Desde quando eu era criança eu reconheço isso. Ah, reconhece que eu fui chamado para liderar a igreja no Brasil? Nunca disse isso. Nunca tive essa presunção. Eu sempre digo que eu sou um, dois. Não sou o maior, sou um dos líderes. Agora, vamos ver mais uma fala dele a meu respeito. Muito bom. Parabéns por ter essa coragem. Me inspira. Vê um homem aí, igual o senhor com essa coragem. Me inspira. Beijão no coração. Agora, olha o que ele fala no seu vídeo a meu respeito, me chamando de intolerante. E depois ele vai até dizer que eu estava gritando que os seguranças queriam entrar. Os seguranças nem lá em cima do prédio estavam lá embaixo. Vamos ouvir o que ele fala. Eu vou mostrar a contradição. Você hoje é o principal conselheiro do presidente da república. É por isso que esse país tem essa intolerância. Você não tem intolerância com os outros. Você não tolera nada. Você acha que todo mundo tem que ser o que você quer. Por isso que o presidente é desequilibrado, igual você. O meu segurança estava do lado de fora, quase invadiu a sala, porque você só sabia gritar, querendo me convencer, não grita. Você é intolerante. Se eu fosse intolerante, eu não te recebia, rapaz. Eu te dei uma chance. Agora, depois que eu te recebi, olha os zaps que você me mandou. Você é o quê? Perturbado mental? Cínico? Mal caráter? Olha o que ele diz aí, gente. Olha, você é sábio. Obrigado pelo carinho. Além de te amar, foi um dia memorável passar aquelas duas horas contigo. Minha gente, eu estou mostrando as contradições dele. E agora vai começar o show da canalice, da difamação, da calúnia. E me ameaça. Eu estou morrendo de medo da ameaça dele. Ai, meu Deus. Estou morrendo de medo da sua ameaça. Eu vou contraditar todas as suas ameaças. Vamos lá? E eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado, ou você dirigir qualquer coisa, principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria. Vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio aí que deu um rombo de bilhão no país. Vou mostrar para as pessoas o que realmente oscila. Então, assim, isso não é uma ameaça. Isso é uma certeza. Põe meu nome na sua boca de novo. Falando do meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas. Vou falar para o Brasil inteiro, para todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Camarada, tu é muito canalha e bandido, cara. Quando eu chamo você de Pablo Ciolo, você está comendo na mão de Daciolo, que me caluniou dizendo que eu era ou sou de maçonaria. Aqui, ó. Vou aqui com a Bíblia e depois vou para a prova. Aqui, ó. Nunca pertencia à maçonaria nem sociedade secreta. Eu sou da luz. Agora, sabe qual é a história? Os canalhas como você, manipuladores de vídeos e de pôsteres. Eu recebi o título de cidadão de Natal pelo vereador Dixon, que hoje é deputado estadual, lá na nossa igreja. Aí, ó, ele me dando. Os canalhas pegaram e montaram em cima como se fosse um diploma da maçonaria. Teve um outro louco aí que fez um diploma do tamanho de um bonde, botando meu nome. Coisas de manipulação, rapaz. Tuas fontes estão equivocadas, cara. Você também disse uma coisa interessante, muito interessante. Você é sócio de um cara de Bitcoin que deu um golpe. Então, deixa eu te esclarecer. Primeiro, eu nunca fui sócio de ninguém em empresa de Bitcoin. Esse rapaz tem mais de 130 empresas. Me associei a ele numa empresa de marketing de relacionamento. E quando eu comecei a ver e as notícias saírem a respeito dessas questões, eu saí da sociedade para você calar tua boca e deixar de falar asneira e mentira. Terceiro, cara, rapaz, você não sabe quem é minha esposa. Minha esposa é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Você mexeu com quem você não podia. Você dizer que minha esposa foi para a América para tratamento por causa de algumas coisas que eu fiz contra ela, rapaz, tu é um bandido, cara. Minha mulher nunca foi nem para ser atendida de resfriado no exterior. Isso é calúnia e mentira por um outro cara, sabe, que foi o número um do Brasil e hoje está arrasado. Engraçado, você está repetindo a história desses caluniadores, cara. Vamos lá, tenta provar alguma coisa, rapaz. Tu deixa de ser besta e mentiroso. Olha outra calúnia desse canalha. Sabe o que é o mais engraçado? Você é um dos pastores mais ricos do mundo. Um pastor que prega o evangelho tem um jato de 12 milhões de dólares, igual você. No dinheiro de hoje é 50 milhões de reais. É um golf stream que só um bilionário usa. Cara, tu está mal na busca da internet de fatos da minha vida. A revista Forbes publicou que eu era um dos três pastores mais ricos do Brasil. Eu entrei com uma ação na justiça e ela teve que pedir arrego. Está aí, para te mostrar da calúnia e difamação. Você diz que eu tenho um jato de 12 milhões de dólares. Olha que coisa. Eu tinha um avião, que não era meu, da Associação Vitória em Cristo, 1985, comprado por 1 milhão e 800 mil dólares e vendido por 650 mil dólares como sucata. Eu comprei um avião errado. Os golf stream que você fala, e você conhece o avião para mostrar como é que você é bandido, que custa entre 20 a 75 milhões de dólares, são os golf streams 550, 650, mero 3. Um avião hoje, a Associação tem um avião, um Citation 3, 1985. Estou pedindo a Deus, que eu estou usando todo o recurso para abrir igreja, para trocar esse avião, ele custa 800 mil dólares. Cara, você é louco. Agora, eu vou mostrar a contradição dentro do próprio vídeo dele. Ele diz que eu sou um dos pastores mais ricos do mundo. Um avião de 50 milhões de reais. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que eu quase fali. Eu quase fali. Estou em recuperação judicial. Como é que eu, milionário, quase fali? Que contradição é a sua, rapaz? Olha isso aí. ...da sua editora que quebrou e que está, sei lá, em recuperação judicial. Se Deus abençoar, você vai conseguir levantar isso aí, porque você é inteligente. Olha outra contradição desse inescrupuloso. Ao mesmo tempo que ele me chama de canalha, de mau caráter, de mentiroso, ele diz que eu é que tinha que ser presidente do Brasil. Como é que pode? Como é que você tem essa revelação que nem eu tive? Afinal de contas, quem quer ser quem na história? Você reconhece? Eu não reconheço isso. Que eu devia ser presidente do Brasil, mas sou covarde. Como é que pode um cara que tem que ser presidente e é canalha, e é mentiroso, e é manipulador? Cara, olha o que você fala, rapaz. Você nem para pra pensar nas asneiras que você fala. Você é um covarde por não obedecer um chamado. Você sabe que você foi chamado pra sentar naquela cadeira. Você sabe que você foi chamado pra sentar naquela cadeira. Você sabe que você foi chamado pra sentar naquela cadeira. E como você não é homem o suficiente pra isso, você fica na barra da saia de todo mundo, e ano que vem você vai querer andar na minha. Você dizer que eu apoio Lula, eu apoio Lula em 2002. Nunca esconde isso de ninguém. E outro, eu apoio que não havia acusação nenhuma. Bandido errado, seria eu tapando ele hoje, depois de tudo isso que aconteceu. Agora, você é bandido. Você é inescrupuloso. Você manipula vídeos meus de uma hora de mensagem. Uma hora e dez pra tirar pedacinhos, pra tentar me incriminar. Coisa de covarde que os esquerdopatas fizeram. Você pega uma palavra minha, e aqui no Escondo Nada, em 2010, eu fiz uma campanha na minha igreja. Aqui ó, semeie. Semeie um salário. Semeie um aluguel. Faça uma semeadura pra você conquistar uma casa. E disse no vídeo que você esconde, se você não sentir que deva fazer, não faça. Ninguém é obrigado a fazer isso. Vai ver na minha igreja quantos irmãos saíram do aluguel. Eu não escondo, nem fujo de nada não. É só pra mostrar como você é cretino. Olha o Pablo Ciolo ensinando a arte da manipulação. Eu tive que rebater o Silas Malafaia. Ele me chamou de psicopata, certo? Aí alguém falou, não responde o Silas. Eu falo, eu preciso do Silas pra ter um outro fato exponencial. Sabe por quê? Porque eu sei que tá me assistindo, gosta de mim, mas não tem coragem de fazer doideira. Eu vou ter que fazer sozinho. E aí, eu queria que você segurasse a onda, porque vão falar, olha aqui o que que tá acontecendo. Normal, amigo. Eu tô só desenhando estratégia o dia inteiro pra saber como furar esse bloqueio. Eu preciso ser mal falado. Eu preciso ser bem falado. Eu preciso aparecer e eu preciso que vocês me ajudem. Vocês que tão aí, eu preciso que vocês gravem, assim, vídeos. Não vote no Pablo Marçal. Pegue cortes e fala assim, Pablo Marçal foi humilhado no antagonista. Começa a pegar aí, você pega os cortes. Só deu espancando o jornalista lá. E trau, coloca. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem saber se a gente fez alguma coisa boa. Só quer saber o que é ruim. Você é um louco desequilibrado. Você quase levou 32 pessoas à morte, se não fosse o corpo de bombeiro. E depois, no maior cinismo, quem não quer correr risco, não sai de casa. Estão falando as pessoas que correm risco? Cara, você perdeu a noção de realidade. Agora, a coisa é mais grave. Eu vou mostrar como você é bandido. Você tentando curar uma pessoa. Olha se essa mulher quisesse meter um processo em cima de você. Olha o que você expõe ao ridículo, uma senhora. assista ao minha gente. Eu quero é dançar com Jesus. Eu quero é dançar com Jesus. Eu quero isso. Você que é isso. Nós estamos em unidade agora. Vai. Levanta. Observe o constrangimento em que ele fez a mulher passar. Em nome de Jesus. Pabllo ficou insistindo, mas nada aconteceu. Tira esse estado de curiosidade. Concentra na poderosa. Manifesta a glória dele. Quando ele viu que havia falhado, ele tentou jogar a culpa para a plateia. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas, comece a voltar. E ele falhou. Após o acontecimento, ele tentou remendar com outras palavras motivacionais. Abre os olhos. Dá um passo para você pegar na mão dele. Vai. Vai. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. Espera. O que você está sentindo? Vontade. Vou te dar o papo. Vontade. Vai. Solta. Ele ainda tentou por inúmeras outras vezes em vão e fui ali mesmo envergonhado. Além de não receber a cura mulher, esbuçou um grande constrangimento. Isso é um enganador da fé, gente. Eu fico com pena do povo que ainda segue um cara desse, sendo manipulado por um bandido desse. Agora, vou mostrar mais uma. Esse camarada não respeita mulheres, não respeita o ambiente da igreja. Olha o que esse cara fala num culto em uma igreja. Agora, um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Entende? Vai cuidar da sua vida. Eu quero encerrar esse vídeo enviando uma palavra para o Pablo Ciolo, para amigos e irmãos. Vejam como esse cara é dissimulado, falso, humilde, cínico e frouxo. Quando ontem eu falei, botei um banner dizendo que eu ia hoje dar uma resposta a ele, hoje de manhã ele bota um Twitter. Silas, irmão, você tem mais sabedoria do que eu. Não precisa gravar esse vídeo. Me perdoe se não gostou de algo. Se você, de fato, tivesse arrependido, você não botaria esse Twitter. Você diria assim, quero pedir perdão ao pastor Silas Malafaia e eu retiro o que eu falei. Estava encerrado. Você pensa o quê? Você quer dar uma de humilde. Você é descarado, cara. Agora, eu vou te dar um conselho para você. Procure um psiquiatra urgente. Você precisa de terapia medicamentosa, tomar remédio. Um psicólogo. Você precisa de psicoterapia. Não deseja isso para você, não. Você pode terminar louco. Com a questão do seu mau caráter, só o poder do evangelho para transformar. Se arrepende-se e volte-se para Deus. Agora, minha gente, daqui a poucos dias já vem mais uma prova. Se eu sou mentiroso, é ele. Ele disse que mais de dez nações do mundo, em lugares diferentes, disseram que ele vai ser o próximo presidente da república. Ou ele é mentiroso ou eu. Agora, não é só isso, não. Vamos ver a história dele, o final. Eu conheço muita gente, melhor do que ele, sabe? Que por causa da soberba, está destruído. Eu tenho 40 anos como ministro do evangelho, fazendo defesa de fé e pagando um preço caro. E não vai ser um caluniador desse que vai tripudiar sobre mim. Vamos ver. Se eu sou profeta de Deus e homem de Deus, vamos ver o final dele. Se ele não se arrepender. Deus nos livre de falsários no nosso meio como ele. Deus guarde você. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil.